Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu começo de onde eu originei a criação de betas, né? E pra você que tá começando aí eu vou dar algumas dicas com relação a qual linhagem a se iniciar no mundo da criação de betas, né? E assim como eu, no meu início eu tive muitos erros e eu vou passar alguns erros que eu tive e quero que você não tenha, né? Com esse meu início de criação é um vídeo bem bacana, tem imagens, tem vídeos, peguei aqui do meu arca-bolso, né? E tô passando aqui pra vocês, tá bem interessante Fica até o final pra ver todas as dicas, né? Todos os peixes que eu tive e qual foi o peixe que eu iniciei pra você ficar aí a paz da situação, né? Antes de iniciar o vídeo, você que também quer ter um conhecimento maior sobre a criação do peixe betas, né? Não quer só ser um... ter aquele peixinho ali só por apreço, né? Quer ter mais informação sobre o cuidado Eu tô com o curso aí e o curso vai estar ali, o link vai estar na descrição se você quiser acessar e tá podendo se inscrever aí no curso É só acessar o site e o site já é autoexplicativo Tem todas as informações que você precisar aqui E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do nosso chat, né? Valeu, galerinha! Então vamos iniciar o vídeo aí Fiquem todos com Deus e se embora para o vídeo! Iniciando, como todos já sabem, a minha cor preferida é azul, né? Então eu iniciei com a cor azul, um sólido long tail azul Esse que tá passando aí na imagem já é a F1 de um beta que eu cruzei Só que por inexperiência minha, teve muitos filhotes Eu não tive que cuidar, sofri muito com um pico de amônia Onde morriam muitos e eu não sabia o real motivo deles estarem morrendo Então sofri muito e tive que passar toda a minha ninhada para um criador Ele deu prosseguimento à criação, né? Eles estavam com cerca de um mês de alguma coisa Já tava até com um tamanho bem aceitável, né? Mas por inexperiência minha, como eu falei Tinha que ficar trocando água todo dia para que eles não morressem Era um trabalho danado, né? Então passei toda a minha linha para eles E quando foi, achei um mês depois Eu peguei um casal para mim para dar continuidade, né? Peguei mais dicas e fui me aperfeiçoando mais, né? Foi quando eu peguei esse long tail aí Que foi, digamos assim, o sucessor, né? Teve uma boa experiência na reprodução E resolvi continuar a criação do peixe beta, né? Então, esse aí foi o primeiro Foi o segundo machinho que eu consegui fazer a reprodução E foi bem sucedido E vou passar para vocês aqui Algumas fotos, alguns vídeos da F2, né? Eu também peguei o beta crow tail, né? Com ele lá Já que eu fui pegar o casal da minha linha Foi ofertado um beta crow tail Aí eu fui, achei ele legal, interessante E peguei também e resolvi reproduzir, né? Também tive muito sucesso E eu também vou passar aí para vocês, né? A minha primeira linha, como eu falei Um azul, um beta azul long tail E a segunda foi os betas crow tail O black oxiri e o black copper, né? Para ser mais preciso Eu vou estar passando aí alguns vídeos Para vocês estarem vendo melhor, né? E aí, está aí os filhotes da F2, né? Filhos daquele que eu mostrei a foto São betas a todos azuis, né? Nasceu um que eu vou mostrar para vocês aí No final diferente Mas todos saíram azul turquesa, né? Fruto de pai e mãe azul turquesa Nasceram azul turquesa Inicialmente eu criava até eles Numa caixa organizadora Não lembro a litragem E num balde, eu acho que tinha Sei lá, uns 50, 60 litros Não lembro Consegui criar as de boa Mas sempre com aquela dificuldade Com relação ao pico de amônia E com relação à quantidade de betas, né? Era muito peixe E eu tinha pouco espaço Pouco conhecimento E pouca técnica Com relação ao manejo deles, né? Então eu sofria muito nesse início aí Inicialmente eu separava ele em copos plástico De 500 ml Mas não dava vencimento Logo dava pico de amônia Logo ficava um ambiente propício Para a proliferação de bactérias e fungos Eles vinham a adoecer E logo em seguida morriam, né? E tudo isso fruto da minha inexperiência, né? Sabendo eu que tinha que colocar eles Num ambiente maior, né? Da linhagem do turquesa Também nasceu uma linha chamada Grasley Que ela é como se fosse um branco, certo? Vou até mostrar um vídeo deles É como se eles fossem um branco Só que quando a luz bate Ele reflete a luz azul Inicialmente eu fiquei muito preocupado Porque como eles eram novinhos E eu pegava aquele branco lá Poxa, cruzei azul com azul e nasceu um branco E não entendi o real motivo de eles Estarem saindo Mas O fruto dessa variação de azul É o Grasley É como se fosse também um É... um mármore Só que não... Ele não infiltra, né? Quando a luz bate Ele ficou com muito linda mesmo Vou estar passando aí também uns vídeos Para vocês verem, né? A beleza do azul Também saiu muito É... o Black Oshid E o... O Black Copper, né? Das linhagens de UCT Uma linhagem muito show As fêmeas sempre ficaram... Sempre ficam muito gordinhas Chega, dava muito gosto de ver, né? O Black Oshid é esse daí Todo pretão Só que... É... Com a... Esse Iridescentes Azul, né? Com... Esse preenchimento azul E o Black Copper Ao invés do azul É... Nessa parte da nadadeira dele aí Vai estar o... O Copper, né? A diferença é essa É uma linha que eu não consegui manter Não sei porquê Eu também não lembro na época Mas essa aí foi a... A minha primeira linhagem, né? Daqui a pouco eu vou mostrar A minha segunda linha Para vocês... É... Verem como era a segunda linha, né? Infelizmente Eu não consegui manter Essa minha linha Nem a dos Black Oshid E Black Copper E nem dos azuis Longtail, né? Eu acho que deu uma parada E logo iniciei A segunda linha Que eu vou mostrar para vocês Sim, quase esquecendo Dessa F2 aí Consegui colocar na exposição E... Eles ainda me renderam Um segundo lugar Isso me deixou bem Bastante motivado Porque eu estava Iniciando agora E... Já consegui um segundo lugar Na exposição grande E eu fiquei bastante motivado O que me fez Querer continuar a criar betas, né? E assim Vim para a minha segunda linha De azul Uma linha Aparentemente Não muito boa, né? Mas que deu bons filhotes Bons resultados Que eu não estava nem esperando, né? Um betazinho turquesa Bem azulzinho, né? Como vocês podem ver O machinho aí Longtail também, né? Todo azulzinho E uma fêmeazinha também Azul turquesa Meio... Ratada Mas aí... Pronta para reproduzir, né? Reproduzir Tive bons frutos Que são esses aí Que eu vou passar para vocês Belos azuis longtail Uns azuis mais escuros E outros mais... Claro, né? Como vocês podem ver aí na imagem Mas todos peixes Muito lindos Lindos mesmo Dossalzinho jogada para frente A abertura Over halfmon Um turquesazinho bem claro Outro mais escuro Coisa linda de se viver mesmo Se não fosse o trabalho, né? E logo em seguida Teve a minha terceira linha Que foi o... Placate, né? Esse azulzinho também Bem padrão Coisa linda, né? Se você quer continuar a história É... Deixa o seu comentário aí Que a gente continua a história, né? Valeu, galerinha Forte abraço Fiquem com Deus